Não tem conseguido, e aí eu vou resolver o problema dele. Eu sei, Roberto, porque no momento da minha vida, minha mãe sempre foi muito trabalhadora, né? Mas separou do meu pai, teve algumas situações, alguns problemas de família. Eu me lembro de um momento em que eu fui pra feira pra poder trabalhar, pra poder ajudar a minha mãe em casa. E assim que ela ficou sabendo, ela chegou pra mim e falou, Filho, olha, a mamãe tá fazendo de tudo pra que você apenas estude e deixe essa parte, essa responsabilidade comigo, dentro desse processo. E aí, quando ela me mostrou isso, eu senti um pouco mais de confiança, porque ela tava dando o que ela podia pra mim. E ali eu consegui me satisfazer com isso. Então, imagina só a situação de uma criança, um adolescente, que ela percebe que a mãe e o pai não tá dando o suficiente, ou melhor, não tá conseguindo. Talvez ela escolha um outro caminho. Talvez ela chegue em um ambiente, encontre algum amigo com alguma facilidade. E talvez esse seja o momento em que a mãe e o pai acabem perdendo isso. Talvez a psicologia pode falar um pouco melhor pra gente sobre isso, né? E eu queria que você também falasse, Alexandre, pra essas mães que se perguntam a todo instante, aonde foi que eu errei? Olha, sabe por que muitas vezes as mães acham que elas estão errando? Porque elas, é claro que, em primeiro lugar, a mãe sempre coloca a vida do filho sob sua total responsabilidade. É claro que isso tem que acontecer, mas isso tem limite também. O que uma mãe, Roberta, dá pro seu filho? Ela dá até o que não tem. Então, o psicanalista Lacan ali diz, amor é dar o que não tem. Você dá o que tem e o que não tem. Então, você dá a sua falta, você oferece pro outro a necessidade de estar junto, enfim. Então, acaba que com essa responsabilidade, querendo oferecer o mundo, oferecendo aquilo que você pode e que você não pode dar muitas vezes, você sente essa culpa. Essa culpa é uma culpa, mais ou menos, infelizmente, montada socialmente. Não é uma culpa real. É uma culpa que, eu acredito que é uma culpa até covarde em relação às mães, com essa sobrecarga em cima delas, em relação a ser responsável por tudo que acontece, em casa, com os filhos, com o próprio sucesso pessoal em ser mulher, cuidar do lar, trabalhar, cuidar do almoço, da janta, etc. Então, vai tendo essa sobrecarga muito grande e ainda se sente, além de tudo, e ainda se sente culpado. Será, então, que com essa reflexão, pessoal, olha só, a mulher, a mãe, também não está sendo, de alguma forma, violada, no sentido de não estar tendo o mínimo para conseguir garantir para ela e para os próprios filhos, né? Essa dificuldade de conseguir um emprego, essa dificuldade de conseguir se manter no emprego. Veja bem, essa mãe, quando, por exemplo, engravida, ela tem dificuldade de manter alguns empregos que também têm esse preconceito com isso. Enfim, o machismo está aí e é uma dificuldade. Então, você se sentir culpada é uma inversão completa dos valores. Na verdade, você tem a sua responsabilidade e, provavelmente, você fez tudo o que você poderia. E, como eu falei sobre o amor, fez o que você poderia. E o que não poderia, eu não conseguiria fazer. Então, de fato, é mais fácil você se sentir responsabilizada, parte do processo, mas culpada, aí já é uma outra história. E olha só, gente, nós buscamos no site da Secretaria de Segurança Pública o número de crianças e adolescentes com mais de 10 anos que foram mortos esse ano aqui no nosso estado. E o número, gente, é muito triste. 84 mortes violentas nessa faixa etária. E nós mostramos vários desses casos. Um deles foi do adolescente de 15 anos, o João Vitor Rodrigues, assassinado com vários tiros em Serra Sede. Ele estava com a namorada, que também foi atingida, mas a namorada sobreviveu. E aí, segundo a polícia, tinha envolvimento com o tráfico de drogas e esse teria sido o motivo do crime, gente. Agora, eu também queria perguntar, Edilson, porque muitas mães conseguem tirar o filho dessa vida, com muito esforço, que a gente sabe que não é fácil. Às vezes, o próprio adolescente também quer sair. Mas o Alexandre trocou num ponto importante. Às vezes, já é tarde. Às vezes, ele está totalmente envolvido. Existe algum programa que protege esse adolescente? Eu estou me recordando agora do PPK, do Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçado de Morte. Esse programa, ele é ativo aqui dentro do nosso estado, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu vou orientar a qualquer mãe, pai ou responsável que tem o seu filho ou a sua filha, que já se envolveu, mas que saiu, decidiu sair dessa vida, procure o Conselho Tutelar, procure a DPCA, a Delegacia da Criança e do Adolescente, e lá você vai ser encaminhado a esse órgão competente, a essa equipe que vai lhe dar todo o suporte suficiente, tanto para a criança, para o adolescente, quanto para a família também. Olha só o comentário da Alda Santos, ela fala, Roberta, boa tarde, para o meu não morrer, né? Ela está falando aqui do filho dela, entreguei meu filho para a polícia, falei com Deus e aí Deus ouviu o meu clamor. Hoje tem oito meses de internação, mas eu posso ver o meu filho todo domingo. Isso é desespero de uma mãe, gente. Deixa eu voltar a falar com a Tânia, que participa com a gente por ligação de vídeo. Tânia, em algum momento o seu filho tentou sair dessa vida? Ele teve aquela iniciativa, força de vontade? Então, Roberta, ele sim, ele tentou. Logo nos finais, logo quando ele saiu até mesmo da cadeia, ele fez vários currículos, né? Ele estava até trabalhando no Boaz. Foi um momento muito feliz da minha vida, poder ver ele chegar todo dia branquinho, com aquele uniforme, até mesmo sujo de trigo. E mesmo logo depois, ele acabou, por amizade, largando o trabalho e voltando para aquela vida que levou ele à morte. Então, eu também me culpei muito, né? Eu procurei saber quando aconteceu. Meu Deus, onde foi que eu errei como mãe? Porque eu fiz tudo, né? Todo papel de mãe que eu poderia ter feito, eu fiz. E onde que eu errei? Então, eu me cobrei muito isso. Eu não perdi só ele. Quando aconteceu esse fato, há oito anos atrás, a moça sobreviveu aí, eu perdi tanto ele como meia-nora. Morreu foi os dois. Ele tomou 20 tiros e ela tomou 10. Ela estava com ele na hora errada, no momento errado, e acabou ela também, eu perdendo até ela. E sobre mãe que consegue tirar o filho, eu sempre falo, eu não tato só com a peneira. O outro, meu filho, adolescente, hoje ele se encontra com 20 anos, ele, depois do irmão, né? Ele saiu, ele, assim, foi uma prática de revolta também, mas também, acho que ele quis experimentar dessa vida. E ele entrou nessa vida. Eu sofri muito, porque eu pensei, poxa, vai acontecer tudo de novo, né? Mais um filho, vou enterrar mais um filho, meu Deus, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. Então, trabalhei muito a mente dele, sempre aconselhando. Falei, ó, seu irmão, onde ele foi, onde ele está? Você vê o meu sofrimento? Por favor, você foi um filho que falou que nunca ia me dar desgosto, nunca ia me fazer sofrer. Então, assim, pra honra e glória de Deus, hoje meu filho tá com 20 anos. Aos 18, ele saiu dessa vida. Ele já trabalhou em duas empresas, está pra voltar a trabalhar agora de novo. Ele saiu dessa vida. Então, assim, foi com muito, primeiramente, Deus, muito conselho. Porque eu ia aguentar, né? Eu já tava sofrendo de ter outro filho naquela mesma situação do irmão, né? E esperando que acontecesse até uma notícia ruim, como aconteceu do outro. Mas, graças a Deus, eu consegui trabalhar isso nele. E hoje é um filho que também me dá muita alegria, né? Hoje tem a família dele, não mexe mais com nada errado. E não foi preciso, graças a Deus, passar por nada, ajuda. Porque nesse momento você não tem. A ajuda que eu tive sempre é de Deus, né? Ele que me fortalece, ele que tem me dado sabedoria pra lidar com isso. Mas eu tive outro filho também que entrou nessa situação e, graças a Deus, ele não se encontra mais. Amém! Tem muitas mães, né, Roberta? Como essa daí agora vai acontecer. É triste falar, mas todos os dias a gente vê muito isso. E muitas vezes as pessoas só sabem culpar a família, né? Mas quer culpar a família pobre, da periferia, da favela. Mas não é só ali que tem esses casos. Existem outros casos também, né? De famílias de classe média alta, que também passa por isso, sofre por isso. Mas é sempre uma coisa, assim, que é tapada, né? E só fala do preto, do negro, da favela. Mas não é só ir nesse lugar que tem essas pessoas. Então, as mães hoje... Eu fui mãe e pai dos meus filhos. Eu lutei sozinha, eu trabalhava. E tinha que ter aquela confiança de deixar ele sozinho em casa, né? Mas sem saber que, na minha ausência, ele estava sendo... Como é que eu vou falar? Tendo... Talvez preenchendo alguma coisa que eu até mesmo, como mãe, não...